Notas, notas na minha mesa, gaga, 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 nada, nada, tô na praia, damas, damas na minha casa, elas me consultam na caça, minha figura nunca acha, sem tempo pra perder, só um tempo pra gastar, Ninguém com que se preocupar, passei na bi, peguei a caga, oh, 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 oh Nós é o crime, cês é o creme, sempre esperto com as sirene Cês tromba, minha gangue treme, no beat essas beat gemes Cash, cash, esse é o lema da tropa Na cinta, bordo uma choppa, pilantra, sai da minha bota Fogo na bomba, fogo no esverme, fogo na inveja Corre daqui, só nego style, fogo no baile, na erva é fire Tô nem aí, veste com a gangue, vai rolar sangue Só bang bang, roto no free, nós tá de prada Cês são piada, muito sem graça, check fumaça Tô de quebrada, contando as nota, cansando as jota Verme não brota, beat sufoca, não sai da bota, tá bloqueada E o work game, controle do game, flex ass beat em drugstore Confere no placar, o score fica rich rich, rich rich Gang gang, puff puff, good game, good look, sauce sauce Meio flor, rupo de frega no store, my new shoes Bitch, coleção de kit, fit é hit, far nem torcindo a crema Fight, fight, tudo crazy, cut é a faia no esquema Sem problema, quero que se foda, quero, sério Cês falam demais no estéreo, ei, eu tô de fato com os trampo sério Não sei muito tempo pra me estarei Tchau, 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 tchau E aí